Foi difícil pra você acreditar, eu sou um cara bacana E quando a gente briga, é que vê que nós se ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar, eu sou um cara bacana E quando a gente briga, é que vê que nós se ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Foi difícil pra você acreditar Eu sou um cara bacana E quando a gente briga É que vê que nós se ama Então esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Eu sou um cara bacana E quando a gente briga É que vê que nós se ama Então esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Eu sou um cara que você está vendo Eu sou um cara que você está vendo Eu sou um cara que você está vendo Legenda Adriana Zanotto